Você falou que existem alguns tipos de anúncios, alguns não são tão invasivos. Então, dentro do YouTube, quais são os tipos de anúncios que existem na plataforma? Perfeito. Assim, o principal que mais se usa tem dois tipos de campanha. Você tem uma campanha que a gente chama de campanha infeed, e isso basicamente é a campanha que não é invasiva. O infeed geralmente é aquele anúncio que aparece ou na rede de pesquisa do YouTube ou nos vídeos relacionados. Então, quando você está assistindo um vídeo, a pessoa está assistindo aqui o KiwiCast, lá nos relacionados aparece uma série de outros vídeos. Aquela barra da direita. No computador fica à direita, no celular fica embaixo. Então, ali o próprio YouTube sugere outros conteúdos para a pessoa, só que você consegue colocar um anúncio ali, no primeiro. Então, a primeira recomendação vai ser um anúncio. Então, esse seria o infeed. Ou na pesquisa, quando eu vou lá e digito lá no YouTube, tipo KiwiCast. Ali o primeiro resultado pode aparecer da pesquisa. Por mais que hoje em dia está mais difícil de você fazer isso na pesquisa, mas ainda tem um pouquinho. Então, isso não é um anúncio que interrompe. A pessoa precisa clicar se ela quiser ver. Então, é um outro tipo de anúncio. Tem estratégias para isso, mas assim, não é o que vai te dar um volume absurdo de escala. O que vai te dar um volume absurdo de escala, tão grande quanto o do Facebook ou maior, é a outra tipo de campanha que a gente chama de TrueView, For Action. Assim, em inglês, em português seria o... É em stream não pulável, eu não lembro agora o nome exato em português, mas basicamente é aquele anúncio chato, que todo mundo conhece. Então, você vai assistir um vídeo, pum, trava ali o teu conteúdo, aparece um anúncio, você tem que assistir cinco segundos. Então, esse que é o anúncio que mais vai dar escala, que você vai conseguir fazer um negócio mais agressivo, digamos assim, em termos de volume. Então, basicamente são esses dois tipos. Como você pode ver, aqui atrás de mim, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático, e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. E aí Obrigado.